Música Meio dia e dois, hora de Brasília, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro e o NT Sul já está começando e vem trazendo para você as principais informações do dia. Veja os destaques de hoje. Faltam remédios na farmácia municipal de Cachoeira do Sul e a situação prejudica especialmente pessoas de baixa renda. Mais dois casos de suspeita de coronavírus no Rio Grande do Sul são descartados. Sexta-feira é dia do quadro Vida Animal. Hoje no comentário Vida Animal eu vou apresentar para vocês a Curicaca. O governo do Rio Grande do Sul promete investimento de 220 milhões de reais para rodovias estaduais. Nossa equipe conversou com o superintendente regional da Corsan sobre o trabalho de esclarecimento da companhia junto à comunidade e também outros temas. E você vai ver também a previsão do tempo para o fim de semana. Participe do NT Sul enviando a sua mensagem para a gente. Quero mostrar algo que está acontecendo aí na sua região, na região onde você mora. Mande para o nosso WhatsApp no número 51-997-69-7129. Você pode participar também pelo Facebook e nos acompanhar ao vivo. Facebook.com.br TV Cachoeira. O NT Sul já está no ar. Estão faltando medicamentos na farmácia municipal de Cachoeira do Sul. Um de nossos telespectadores enviou mensagem para o NT Sul relatando a situação e falando também da dificuldade em comprar os remédios. Isso porque ele vive apenas com um salário mínimo, salário de aposentado. Receituar o médico com datas para retirada de medicamentos na farmácia do município com apenas uma efetivação. Isso em 2019. Em 2020, o receituário é novo, mas a situação é velha. Ou seja, os medicamentos receitados não estão disponíveis. Esses são apenas dois dos vários medicamentos de uso contínuo que o seu João precisa para controlar o diabetes, triglicerídeos e pressão alta. Esses ele consegue na farmácia popular. Já os da receita, só na farmácia do município. Como não tem, ele tem que comprar. Gasta em torno de R$ 70,00 por mês que ele paga com sacrifício, usando parte do salário mínimo de aposentado. Pesa bastante. Pesa realmente bastante. Porque aí tem as demais contas para pagar, né? PTU e tudo, e alimentação, essas outras medicações que alguma coisa sempre se gasta, né? Então fica difícil daí. Para um aposentado não é fácil. E eu estou falando somente por mim, mas quando eu estou lá esperando na fila para ver se tem a medicação, outras tantas pessoas saem de lá reclamando que está faltando isso, está faltando aquilo. Essas minhas medicações eu estou falando por mim, mas poderia falar por outras tantas pessoas também. que vão lá e recebem a mesma notícia que está em falta. Dão alguma justificativa, alguma perspectiva ou não? Não, simplesmente o funcionário diz que o grimperida não tem previsão de normalizar. E o levotiroxina também, eles não deram previsão nenhuma. Então realmente aí não é fácil. Sabe-se lá quando vai normalizar isso lá. E o senhor não pode ficar sem as medicações? Não pode ficar sem medicação, tem que tomar. Porque para a diabetes é uma medicação que ela é consorciada uns com os outros, onde farta um já não funciona a outros. E assim é difícil. Aí para não deixar cortar o tratamento, tem que me esforçar de qualquer maneira que for aí para conseguir os remédios. Por telefone, o farmacêutico da farmácia do município, Ricardo Rodrigues, nos confirmou a falta de alguns medicamentos. Ele afirmou que o processo licitatório para a compra de todo o ano foi aberto quinta-feira. 120 tipos de remédios compõem a lista da farmácia, inclusive os do seu João Manuel. Além também de 22 tipos de uso do SAMU. A justificativa da Secretaria da Saúde é que o ano fiscal da Prefeitura só começa em fevereiro, quando então a realização de compras pode ser realizada. É importante destacar que o processo de licitação está na fase inicial e pode ainda levar algumas semanas para a chegada dos medicamentos e o reabastecimento da farmácia. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou ontem que a campanha contra a gripe deste ano deve começar em março, um mês antes do que no ano passado. A antecipação já estava prevista, antes mesmo do surto do coronavírus surgir no mundo. Mas a imunização pode ajudar a descartar casos suspeitos, já que os sintomas das duas doenças são parecidos. A campanha também pode evitar que os serviços de saúde fiquem sobrecarregados de pacientes com sintomas respiratórios. A campanha termina no mês de abril. O ministro da Saúde também alertou para a campanha de vacinação contra o sarampo. Neste ano, ela começa dia 10 de fevereiro, próxima segunda-feira, e termina em 3 de março. A Secretaria da Saúde recebeu ontem o resultado negativo para coronavírus de duas amostras que estavam em análise na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Com isso, caiu para três o número de casos suspeitos da doença no Rio Grande do Sul. Outros três casos seguem investigação notificados por Canoas, Morro Reuter e Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, a secretária da Saúde, Arita Bergman, se reuniu nesta semana com os coordenadores das 19 regionais de saúde. Ela frisou o alerta e a importância dos coordenadores levarem essas informações para suas regionais e discutirem localmente a questão. A Arita destaca algumas regiões do Rio Grande do Sul que demandam uma maior atenção, seja por serem pontos de entradas internacionais como Porto Alegre pelo aeroporto e Rio Grande pelo porto, ou em virtude de suas características econômicas. Nessas áreas, ela destaca as localidades de Candiota, que é sede de usinas termoelétricas, Vale do Sinos, em função da indústria coreiro-calçadista, Vale do Rio Pardo, onde se concentram as indústrias fumageiras, e Ametista do Sul, na exploração de pedras preciosas, locais que costumam ter um trânsito de pessoas indo e vindo para a China mais constantemente. Em coletivo, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, explicou por que o Rio Grande do Sul é o estado com maior concentração de casos sob investigação no país. Por que que aparece mais nos estados do sul? Porque são esses estados em que as pessoas mais frequentemente ficam gripadas. Como até agora não teve nenhum caso de coronavírus, nós estamos falando de pessoas que tiveram síndrome gripal, tiveram gripe. E são nesses estados em que a incidência é maior. O ano passado teve uma eventual alteração nisso com casos que iniciaram no norte do país. Mais especificamente, foi em Belém ou Manaus? Foi em Manaus. Em Manaus. Não é o normal. O normal é que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tenham o maior número de pessoas em função do clima, em função de pessoas gripadas. Só por isso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a maioria dos infectados com o coronavírus desenvolve sintomas semelhantes ao da gripe, como coriza e tosse. E cerca de 20% progridem para doenças mais graves, como pneumonia e insuficiência respiratória. Conforme o Ministério da Saúde, é considerado o caso suspeito se o paciente apresentar febre e ao menos um sintoma respiratório, como tosse ou dificuldade para respirar, e também se viajou à China nos últimos 14 dias, ou ainda se teve contato próximo com alguém que tem suspeita, ou é um caso confirmado de coronavírus. E eu já quero aproveitar para te convidar para participar com a gente aqui do NTSOU, um telejornal que é gerado de Cachoeira do Sul para dezenas, para centenas de municípios em canal aberto em todo o Brasil, e você faz o telejornal junto com a gente. É só mandar a sua mensagem, contando uma notícia, contando algo que está acontecendo onde você está, ou então com a sua opinião sobre os fatos do dia, sobre as reportagens que nós estamos exibindo aqui. Para participar é bem simples, você pode participar pelo WhatsApp, através do número 519-9769-7129. Você pode mandar uma foto, pode mandar o vídeo, o que você preferir. Você também pode participar pelo Facebook, onde nós também temos a transmissão ao vivo do telejornal, em facebook.com.br.tv Cachoeira. Daqui a pouquinho nós já vamos ter aqui o nosso primeiro bloco de interatividade, e vamos para a telinha já já mostrar aqui os recadinhos da nossa audiência, dos nossos telespectadores, dos internautas. A gente ainda continua falando de saúde, com um diagnóstico ainda difícil e causas desconhecidas, o lúpus é uma doença que atinge cerca de 65 mil pessoas no país. É um dos problemas de saúde que fazem parte do fevereiro roxo, que também visa conscientizar sobre fibromialgia e também sobre o Alzheimer. Você vai ver na reportagem que com o tratamento adequado, o paciente com lúpus pode ter uma qualidade de vida normal. Com bom humor, Dalva convive com o lúpus há 26 anos. Eu falo que sou amiga do lobinho, eu sou amiga dele, então ele me entende. Já sofri muito com dor, mas agora estou bem, acordo bem, faço minha caminhada, uso minha bengala, que eu chamo de Stephanie, eu sou feliz mesmo com o lúpus. Receber o diagnóstico não foi fácil, mas com disciplina ela segue uma rotina de exercícios físicos e sessões semanais de massagem na Associação Brasileira Superando o Lúpus. Além dos remédios, o tratamento adequado prevê um atendimento mais integral e personalizado, que inclui terapias corporais. O lúpus é uma doença inflamatória crônica, de origem autoimune, uma falha que faz o sistema imunológico agir contra as células do próprio corpo. Os dois tipos principais são o lúpus cutâneo, que se manifesta com manchas na pele, especialmente nas áreas expostas ao sol, e o lúpus sistêmico, que atinge um ou mais órgãos internos. Os sintomas gerais são febre, perda de apetite, emagrecimento, fraqueza e desânimo, e problemas nos órgãos atingidos. Dependendo do comprometimento, principalmente sendo de órgãos, são medicações de alto custo e isso muitas vezes tem a dificuldade. A doença atinge pessoas de todos os tipos, mas é mais frequente em afrodescendentes, mulheres e adultos entre os 20 e 45 anos. As causas são desconhecidas, mas tem relação com fatores genéticos, hormonais e ambientais. O tratamento avançou muito e com isso a gente tem uma taxa de sobrevida que chega a 95% nos países desenvolvidos, por exemplo. Se o tratamento é feito de maneira correta, a sobrevida é muito boa e a pessoa pode ter uma vida completamente normal. A Brigada Militar de Cachoeira do Sul prendeu na madrugada de ontem um homem por tráfico de drogas. A prisão aconteceu no bairro Noemi, a zona norte da cidade. Enquanto faziam o patrulhamento ostensivo, os policiais militares visualizaram uma pessoa entregando drogas ao usuário. Durante a abordagem, os PMs encontraram 35 pedras de craque, pesando 1 grama, uma outra pedra que não estava fracionada, pesando 13 gramas, além de uma porção de farelo de craque, pesando 1,5 grama. Policiais encontraram ainda R$ 110,00 em dinheiro. O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência, onde foi lavrada a prisão em flagrante. E um alerta aos comerciantes e população em geral. Nós noticiamos ontem aqui no NTSUL a apreensão de R$ 1.800,00 em notas falsas pela Polícia Civil. Pois é, na tarde de ontem, uma nova apreensão foi feita na Praça José Bonifácio, aqui em Cachoeira do Sul, de mais R$ 1.800,00. Conforme a Polícia Civil, as notas vieram da região metropolitana de Porto Alegre. Vamos falar sobre vida animal, sobre meio ambiente? Você conhece a curicaca? No quadro Vida Animal de hoje, Edson Salomão mostra uma ave resgatada e conta um pouco mais sobre os hábitos deste animal. Há poucos dias, recebi um telefonema à tardinha, que encontraram uma ave no centro da cidade, próximo à Praça Honorato, uma ave de grande porte ferida. Então o pessoal tirou uma foto, mandou para o meu celular, e eu já consegui identificar que era uma curicaca. Essa ave estava com a asa quebrada, com a ponta da asa quebrada, possivelmente ela bateu num fio de luz, caiu, e as pessoas ficaram com pena, então ligaram para mim, e a gente conseguiu prestar socorro para essa ave. Teve que, infelizmente, ser submetida à cirurgia, e tivemos que amputar uma parte da asa que estava totalmente quebrada, com fratura exposta, sem condições de recuperar. Muitas pessoas não tinham nem ideia que a ave era aquela, mas todos sabem que ao entardecer, em vários pontos da nossa cidade, principalmente nas araucárias, nos pinheiros, essas aves vêm à tardinha para posar, são os dormitórios delas, e durante o dia, ao amanhecer, elas levantam, voam e vão para o campo. Vão para os locais de banhado, locais onde tem terra lavrada, porque eles ficam comendo insetos, eles comem, inclusive, pequenas cobras, sapos, centopeias, lagartixas, caramujos, grãos, então o cardápio é muito amplo. E essas aves, embora fiquem, às vezes, em banhado, elas não ficam na água, são aves que procuram ficar mais no seco. E essas aves são muito bonitas, e elas são, inclusive, a partir de 2005, foi feito um decreto em São José dos Ausentes, nomeando ela como a ave símbolo da cidade, São José dos Ausentes. Então, é uma ave que é muito bonita pelo seu porte, e esse voo que elas chegam ao entardecer, chama a atenção das pessoas, mas as pessoas, observando assim, parece, pela luminosidade, que é uma ave de cor preta, mas ela não é, vocês vão ver que ela tem uma cor bem bonita, inclusive, com o bico curvo que serve para ela se alimentar. Então, essa ave, ela foi operada, ficou em recuperação aqui no zoológico, e nós entregamos para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que possivelmente encaminhou ou vai encaminhar para o zoológico de Gramado, porque tem uma área grande lá, com banhados e campos. Essa ave vai ficar lá. Eu, em contato com um amigo, com o Renato Thompson, que é fotógrafo, assim, por hobby, ele tem o dom de captar imagens lindas da natureza, então, eu falei sobre esse assunto, e nós fomos fazer uma visita numa araucária, que fica na rua da minha casa. Inclusive, ele é meu vizinho. E fizemos várias cenas, várias fotos, que vocês vão enxergar, assim, a confraternização dessas aves ao entardecer. E, ao amanhecer, elas são chamadas, inclusive, de despertador do Pantanal, devido ao tremendo ruído que elas fazem ao amanhecer. Então, elas têm um local que elas posam, que é o dormitório, e durante o dia elas saem para se alimentar, e depois retornam para posar no mesmo lugar. Então, nós, com o auxílio do drone, com máquina inteleobjetiva, nós conseguimos captar umas imagens, assim, fantásticas dessas aves, que muitas pessoas não sabem o que é, só sabem que as aves, em determinado horário, elas passam em cima das residências e vão posar naquele local. Inclusive, tem crianças que, quando chega a tardinha, já ficam chamando os pais e apontando, né, criancinhas de três anos, como os pais me relataram, que as crianças ficam observando a revoada das curicacas, que é um espetáculo da natureza, que está aí para ser admirado. Então, pessoal, sempre lembrando, né, preservar, isso é muito importante, porque eu espero que as gerações futuras consigam ver essas maravilhas da natureza ao vivo, e não só em fotografia. Até a próxima! Caçapava do Sul vai sediar a nona abertura oficial da colheita da oliva. A previsão para este ano é que a safra seja menor que a de 2019. A nona edição da abertura oficial da colheita da oliva do Rio Grande do Sul será dia 6 de março em Caçapava do Sul, município pioneiro na produção. O evento será na propriedade dos produtores Jorge e Rosane Abdala, que possuem um pomar de 20 hectares. Dados do Instituto Brasileiro de Olivicultura apontam que, em 2019, o Rio Grande do Sul colheu 1,4 milhão de quilos de azeitonas, um volume considerado recorde. Só que este ano, a previsão é de quebra e redução no volume de produção devido às condições do clima. O último inverno teve pouco frio e semanas de altas temperaturas que interferiram na floração. As chuvas de outubro também prejudicaram a fase de polinização das oliveiras. Mesmo assim, o setor está otimista porque a queda na produção não terá interferência na qualidade do azeite produzido. O que poderá acontecer, segundo projeção do presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Paulo Marquio Reto, é a elevação dos preços do azeite de oliva produzido no Brasil, já que a oferta será menor. O Rio Grande do Sul se firma cada vez mais como o maior produtor brasileiro de olivas. Passou de 80 mil hectares em 2005 para 6 mil em 2020. Os principais municípios produtores são Canguçu, Pinheiro Machado, Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul, Caçapava do Sul, Santana do Livramento, Bagé, Barra do Ribeiro e Sentinela do Sul. E ainda sobre assuntos ligados ao campo, no município de Vale Real, no Rio Grande do Sul, a família Bernardi produz uvas há três gerações. E a nova geração já está investindo na produção de suco integral, uma forma de agregar valor, aumentar a renda e continuar vivendo no campo. De cima do morro, entre os galhos das parreiras, a vista encantadora do município digno de nobreza, Vale Real. Com cerca de seis mil habitantes, foi eleito o primeiro lugar em desenvolvimento municipal no índice Firjan. Trezentos hectares são destinados ao cultivo de uva no município. Na localidade de Forqueta Baixa, divisa com Caxias do Sul, o produtor Vili nos conta como a produção de uvas atravessa gerações na família. Primeiramente, nós começamos com meu pai, quando eu era pequeno. Depois, nós desistimos de lá, fomos trabalhar em firma e fiquei anos lá trabalhando. Depois, não adaptei lá nas firmas, daí eu vim e voltei de novo para a casa do pai. Aí, depois, nós casamos e eu fui morar com meu sogro um tempo, e daí, depois, nós ganhamos umas terras deles, arrendadas, e isso aí nós continuamos. Aí, depois, nós comprimos uma parte do meu pai, faleci do pai, e continuamos aumentando a produção e a área também. Na propriedade, são quatro hectares destinados às parreiras, que produzem anualmente em média 77 mil quilos de uvas. Uma aventura de carretão nos leva a conhecer a imensidão que está por baixo da paisagem. O caminho é estreito e tem que andar abaixado. E aí, depois, Na família Bernardi, pais e filhos andam juntos. Exemplo de sucessão familiar, os filhos do casal Felipe e Márcio, que já trabalham com os pais na produção de uva, agora estão investindo na produção de suco integral. Como a gente estava com a ideia de continuar aqui, seguindo o trabalho dos nossos pais, então a gente pensou em ampliar, fazer alguma coisa a mais, agregar valor ao nosso produto. E como trabalhando só com a uva, nos últimos anos não estava mais sendo tão fácil, então a gente pensou, vamos fazer alguma coisa diferente para agregar valor ao nosso produto. E a gente começou a ir atrás, a Imateria sempre ajudando nós, dando apoio, e a gente foi conhecendo, vendo e buscando espaço, e agora a gente está aí já, em segundo ano de produção. Estamos caminhando cada vez um degrauzinho a mais, estamos indo bem aos poucos, mas estamos fazendo tudo certinho. E por que vocês escolheram ficar no campo? Porque assim, é diferente, sabe, do que trabalhar em uma empresa, trabalhar fora, sabe, tem essas horas que é mais puxado, tem bastante serviço, mas também tem essas horas que é mais tranquilo, né, a gente consegue dar continuidade no trabalho dos pais também, e também para incentivar o pessoal a ficar um pouco mais no campo, né. E tu, Felipe, por que que tu escolheu ficar? É, eu desde sempre nunca tive ideia disso aí, né, então foi mesmo por isso também, assim, o trabalho em família, e estar sempre perto de casa, assim, e é bom, né, é uma coisa que a gente sempre precisa também desse setor, então é difícil encontrar jovens ainda que trabalhem nessa área, daí a gente pensou, então vamos ficar, investir, e a gente consegue um futuro bom daí. O processamento é terceirizado. No segundo ano, 5 mil quilos de uva resultaram em 3 mil litros de suco, que são vendidos direto ao consumidor, feiras, mercados e para a merenda escolar do município. Desfrutar as coisas boas da vida, exemplos que motivam e incentivam a viver no campo. Belezas do Rio Grande do Sul, né, O Rio Grande do Sul realmente é um estado rico, o seu interior é belo e vale, né, quem sabe você está na cidade, em algum momento, ao fazer uma viagem, passar por regiões como estas que a gente acabou de mostrar aí, não é, com belos parreirais, enfim, e conhecer um pouquinho do interior do Rio Grande do Sul. É hora de interação aqui no NTSUL, já mandou o seu recadinho para a gente? Se não mandou ainda, anote aí o nosso contato para você enviar a sua mensagem, a sua sugestão, uma informação, uma foto. O número do WhatsApp é o 51 997-69-7129. No Face, você encontra a gente acessando facebook.com.br TV Cachoeira. Nós queremos fazer o NTSUL juntamente com você. Quero começar aqui mandando um abraço para a Mara Regina Amelo Belo, estar com a gente aqui no Facebook. Obrigado, Vilmara. O Gilmar Dutra Vieira também, Gilmara, vereador aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Gilmar. Um grande abraço para você aí, boa sexta-feira. O Daniel Dias, que Deus nos ajude nesse momento e o nosso estado esteja fora, triste realidade. O Daniel está falando sobre a questão do coronavírus, né, que a gente já falou agora há pouquinho aqui, alguns casos já descartados no Rio Grande do Sul, mas ainda tem alguns suspeitos. E o momento não é para pânico, né, ao contrário. A gente, como sociedade, precisa fazer a nossa parte, cuidar das questões de higiene, lavar bem a mão, né. Daqui a pouco vem aí o período mais frio, ainda estamos no verão, mas quando tem um número maior de casos de doenças respiratórias. Então é preciso a gente se cuidar, fazer as imunizações que são recomendadas e com o tempo tudo certamente vai se resolver. Bom, vamos para a tela aqui. A Daia Machado manda mensagem para a gente. Na verdade, essa mensagem aqui é do Facebook. Agora na linha charqueada, se tivesse alguém sentado nesse banco, o acidente ia ser feio, mas pelo visto estão esperando algo mais sério acontecer para tomarem as devidas providências. A foto que a Daia publicou, né, isso ocorreu ontem e circulou nas redes sociais em Cachoeira do Sul, é um ônibus da TNSG e o banco simplesmente afundou aí, né, como se tivesse quebrado o fundo do ônibus. A gente não teve um posicionamento da empresa de ônibus a respeito deste acidente. Mais um, né, os ônibus estão passando por constantes vistorias, paralelo a isso tem o processo de licitação que está travado, né, e a sociedade de Cachoeira do Sul espera um desfecho para essa situação do transporte coletivo urbano. O João Antônio, aqui de Cachoeira do Sul, também diz aqui o seguinte, para remédio não tem dinheiro, mas para o carnaval tem. Obrigado pela opinião, viu, João? Grande abraço para você aí, boa sexta. A Patrícia Aires, obrigado pela divulgação ontem do Buraco na Bento Gonçalves, na Sinaleira. Agora às 11h30 já estavam arrumando. Obrigado, Patrícia. Obrigado por relatar aí, nos dar um retorno sobre isso, né. A gente não está aqui apenas para criticar, para jogar pedra, né, em quem, quem sabe, não fez o serviço, mas gostamos de ver, obviamente, as situações sendo resolvidas e registramos aqui também, para dar o crédito, né, a quem é de direito. Obrigado, Patrícia, pelo seu retorno para a gente, viu? Aí o Vira Mota também manda sua mensagem, comentando sobre o comentário do Salomão, do Vida Animal. Aqui na frente da minha casa tem o dormitório destas aves, muito lindas. Todas as noites vêm e de manhã voltam para os lagos. Legal, Vira. Realmente, as curicacas, né, que o Salomão contou aí no Vida Animal, são aves belíssimas para quem mora aqui em Cachoeira do Sul. Certamente é uma tradição a gente ver, não é, pela manhã, também à tardinha, esses bandos dessas aves, né, que tem um belo cantar, é algo bem típico. Daqui a pouquinho, se você perder o Vida Animal, vai estar nas nossas redes sociais, dá uma passadinha lá e confere, porque realmente ficou um show de imagens, né, imagens do Renato Thompson, juntamente com o Salomão, contando tudo sobre essas aves. O Jorge Alves, também com a gente, em Cachoeira do Sul, estou aqui fazendo um peixe e assistindo vocês. Olha aí, vamos ver a foto que o Jorge mandou para a gente? Está aí o peixinho já fritinho, hein? Está fazendo fome, viu, Jorge? Para todos nós aqui que não almoçamos ainda. Obrigado pela foto, bom almoço para você aí, boa sexta-feira. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos da nossa audiência, dos nossos telespectadores, dos internautas. Se você não participou ainda, não mandou a sua informação, a sua notícia, o seu comentário, corre aí, passe lá no nosso WhatsApp, deixe seu recado ou então no nosso Facebook e já já a gente volta aqui para a telinha. A seguir, o governo do Rio Grande do Sul promete investimento de 220 milhões de reais para rodovias estaduais. Nossa equipe conversou com o superintendente regional da Corsã sobre o trabalho de esclarecimento da companhia junto à comunidade e também sobre outros temas. E você vai ver também a previsão do tempo para o fim de semana. São só três minutinhos. O NT-Sul volta já. Meio-dia e 35, hora de Brasília. O NT-Sul já está de volta ao vivo. Uma ótima tarde para você. Obrigado pela companhia na hora do almoço aqui na Novo Tempo. Gente, daqui a pouquinho nós já vamos ver a previsão do tempo para este fim de semana. O tempo promete uma virada, pelo menos nas temperaturas. E nós, antes da previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha em algo que foi relatado pela MET-Sul Meteorologia no dia 4 de fevereiro, foi na terça-feira, em Cerro Chapeuco, em São Martim de Los Andes, na Argentina. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, um vídeo nevando na Argentina, frente fria que vem para o Brasil. Vamos dar uma olhadinha aí, portanto, no vídeo. As imagens mostram o tempo bem fechado lá na Argentina, inclusive nevando em pleno verão. E aí tem uma virada no tempo que a gente vai ver já já o que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Neve no verão? Será que esse frio chega aqui no Rio Grande do Sul? Pois é, a gente mostra para você agora a previsão do tempo. Sexta-feira faz muito calor em Cachoeira do Sul. O sol aparece e tem pouquíssimas nuvens. A temperatura mínima hoje ficou em 22 graus e a máxima deve chegar aos 35. Sábado segue o calor, mas já tem chance de pancadas de chuva e deve ocorrer uma virada no tempo, baixando as temperaturas. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima chega aos 35. No domingo, diferentemente dos últimos dias, vai ter muitas nuvens, podem ocorrer pancadas de chuva e a temperatura fica bem mais baixa. Temperatura mínima 21 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Pancadas de chuva devem atingir boa parte do estado gaúcho nesta sexta-feira. A previsão é de instabilidade na região leste, no litoral e norte do estado. Mas a chuva vai ser bem rápida sem formar grandes acumulados de água. Antes do tempo virar, a temperatura deve subir bastante. No oeste e na fronteira com o Uruguai, a massa de ar seco segue predominando, sem previsão de chuva. Na capital gaúcha e região metropolitana, a máxima é de 34 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 39. No norte do estado, em Passo Fundo, 29 graus. Em Santa Maria, na região central, 34. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 27 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 30 graus. Virada no tempo, então, aqui no Rio Grande do Sul. A partir de domingo, as temperaturas vão cair consideravelmente. Não que vai virar um inverno, obviamente, mas pelo menos o calor vai ter aqui uma trégua, como a gente viu. Na Argentina, o frio já chegou. E você, quer que o frio chegue por aqui depois desses dias tão quentes no Rio Grande do Sul? Ou prefere o calor mesmo? Tá bom assim? Conte pra gente enviando a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. O número é o 51 997 69 7129. Se você preferir o Face, corre lá, facebook.com.br tv cachoeira. Aqui no Face, a Rochelle Valdoir, mandando boa tarde. A Rosane Cassol, a Rejane Brum. Grande abraço pra vocês, obrigado pelas mensagens. Vamos aqui pra telinha. O Carlos, aqui de Cachoeira do Sul, ele diz aqui o seguinte. Quero saber do secretário de obras até quando vamos ficar sem iluminação e com valetas aqui na Gonçalo de Carvalho. É só promessa. Vamos ver aqui a foto que ele mandou. Aí está, portanto, a situação relatada pelo telespectador. Vamos pedir pra nossa produção encaminhar esta imagem, este questionamento, pra Secretaria de Obras aqui em Cachoeira do Sul, pra ter uma resposta, um retorno aí pro cidadão. Todos nós esperamos quando tem algo próximo de nós, na nossa rua, no nosso bairro, que aquilo, obviamente, se resolve. E nós convidamos, inclusive, você a participar, mandar os seus recados sempre pra gente aqui no NTSUL. A Jane Marques também está com a gente aqui em Cachoeira. Estou no serviço, curtindo o NTSUL e as notícias de nossa cidade. Obrigado, Jane. Muito obrigado aí pela sua mensagem. Bom trabalho pra você. Uma boa sexta-feira. Moisés Almeida também está com a gente. Minha família e eu estamos ligados no programa. Vamos ver a foto que o Moisés mandou pra gente aqui. Aí está o Moisés e toda a sua família. Grande abraço, Moisés. Obrigado pela companhia também. Deus abençoe a todos vocês, a toda a sua família. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos, tem várias mensagens chegando aqui e a gente quer colocar todas elas aqui na telinha. Se você não participou, vá deixando o seu recadinho. Nossa produção vai preparando tudinho pra já já a gente voltar aqui e relatar as mensagens, as manchetes, as notícias que vêm chegando dos bairros aqui de Cachoeira do Sul e de outras regiões do país também. O governo do Rio Grande do Sul promete investir 220 milhões de reais na recuperação de rodovias estaduais ao longo de 2020. Com isso, a utilização de recursos do Caixa Próprio vai crescer 29% em relação a 2019, quando o valor foi de 170 milhões. Os detalhes foram apresentados em evento realizado na manhã de ontem pela Secretaria de Logística e Transportes. O governo do estado do Rio Grande do Sul apresentou em evento seus planos de investimento e prioridades para estradas e rodovias. Entre as prioridades estão elencadas a recuperação da RS-168 no trecho entre Santiago e Bossoroca, da 165 entre Rolador e São Luís Gonzaga e da RS-377 entre Capão do Cipó e Santa Tecla. Além disso, a pasta promete entregar a duplicação da RS-118 na região metropolitana até dezembro. Para financiar a obra, o governo havia buscado 131 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, no ano passado. Devem ser concluídos 10 acessos asfálticos em municípios do interior até o final do ano. O primeiro, entre Cará e Santo Antônio da Patrulha, foi entregue neste mês. Outros pontos com previsão de investimento neste ano são Santo Antônio do Palma, São José do Hortêncio, Muli Terno, Guabiju, São Jorge, Carlos Gomes, Boqueirão do Leão, Cândido Godói, Sério e Sertão Santana. Com isso, faltariam ainda 52 trechos. No primeiro semestre, o estado deve lançar editais de concessão de rodovias avaliados em R$ 3,3 bilhões. O objetivo é atrair investidores interessados em assumir a RSC 287 entre Itabaí e Santa Maria e a RS 324 entre Passo Fundo e Nova Prata. Segundo o secretário de Transportes e Logística, Juvir Costela, o preço do pedágio nas praças, hoje geridas pela empresa gaúcha de rodovias, a EGR, deve baixar conforme elas sejam repassadas aos novos administradores. De acordo com o secretário, a transferência da gestão à iniciativa privada tende a acelerar o processo de extinção da EGR. Costela destaca que o objetivo é extinguir a companhia até o final do governo Eduardo Leite. Nós temos, na verdade, diversas rodovias contempladas, ou seja, o estado do Rio Grande do Sul, na verdade, por suas regiões, estarão contempladas nos R$ 220 milhões. Poderíamos falar da 142, que deveríamos estar investindo e entregando ainda no decorrer até o final do mês de fevereiro, antes da Expo Direto. Poderíamos falar da IR-118, que temos como objetivo de entregá-la até dezembro de 2020. Poderíamos falar da 165 na região missioneira, da 168. Poderíamos falar de diversas rodovias, entre eles, acessos municipais. Porque não se dá apenas em recuperação de rodovia como obras que estão em andamento. E essas são obras que nós elencamos como obras, não vou chamar de prioritárias, mas obras para que possamos entregá-las no ano de 2020. Elas estão elencadas no orçamento para que tenham início e fim. São obras que vamos entregar no decorrer de 2020. Uma das principais obras é a 118. Nós temos muitas outras, porque principais, muitas vezes, não é pela minicidão do investimento, é pelo que ela representa. Se tu me perguntasse a minha opinião pessoal, acho que é uma das principais, ou a principal. Por quê? É uma obra que vem há 20 anos, é uma obra que, quando concluída a 118, ela deve chegar superando os R$ 300 milhões de investimentos. A Associação de Fruticultura de Cachoeira do Sul poderá contar com o maquinário agrícola cedido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, conforme termo de cedência assinado pelo chefe do Executivo, Sérgio Gnati, na manhã de ontem. O grupo passará a ter disponível para utilizar em suas plantações um trator pequeno, uma enxada rotativa, um trator grande, uma colhedora de milho, uma máquina de compactar e ensacar silagem e uma máquina colhedora de silagem. A associação integra 42 agricultores que produzem frutas e hortaliças e é presidida por Ademir Gessis Soares. O maquinário foi adquirido com emenda parlamentar do deputado federal Heitor Chu, com intermediação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul. Aqui em Cachoeira do Sul, o setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde vai estar fechado no dia 14 de fevereiro, próxima sexta-feira, para balanço. Neste dia, não vai ter atendimento ao público. É importante lembrar que este é o setor de marcação de consultas, exames e encaminhamentos de saúde para fora do município. Então, os pacientes devem estar atentos para não perderem os prazos. Bom, você que sempre acompanha aqui a programação da TV Novo Tempo já sabe que às duas e meia da tarde tem o Entre Família. E o tema de hoje é um tanto quanto polêmico. Contem pra gente, Carol e Cris. Boa tarde pra você. Olha só, daqui a pouquinho começa o Entre Família. Você não pode perder, não. Olha, nós vamos falar de um assunto bem importante, mas antes eu queria até perguntar aqui. Ô Cris, o que você achou da minha roupa hoje que é nova, né? Acho que a pessoa que organizou não está enxergando muito bem. Que cor é essa? Por favor, não gostei não. Tá feita? Não gostei. Nossa, Cris, que sinceridade. Eu, hein? Não, na verdade eu gostei. Foi só pra mostrar pra você que às vezes essa verdade absoluta dói. Eu sou sincera, eu falo mesmo, não guardo pra casa. Olha só. Ó, tá quase começando. Ó, tá quase começando. Quase começando o programa. Você não pode perder. Vamos falar sobre ser sincero? E até que ponto essa sinceridade pode machucar o outro? É o Entre Família hoje com você. É sim, sericídio hoje no Entre Família. Então você não pode perder. É às duas e meia da tarde. Depois que terminar aqui o NTSU, já fique ligado na programação da TV Novo Tempo, que a gente sempre destaca, não é? Aqui na Novo Tempo tem programação pra toda a família. Você fica bem informado. E às duas e meia da tarde, hoje tem o Entre Família ao vivo. Carol e Cris te aguardando aqui na nossa programação. Gente, os cachoeirenses estão resistindo em conectar as suas redes de esgoto ao sistema da Corsã. Lena Caetano conversa a partir de agora com o superintendente regional da Corsã, José Roberto Epstein. Ele fala sobre o trabalho de esclarecimento da companhia junto às comunidades e anuncia investimentos de 4 milhões de reais pro município. Daniel, justamente, Cachoeira do Sul possui em torno de 53% de esgoto implementado e somente 30% do total está sendo utilizado pela população, pela comunidade. A Corsã realiza atualmente um trabalho de conscientização, de esclarecimento junto à comunidade para que novas ligações sejam realizadas, para que realmente toda essa estrutura seja aproveitada e para que futuramente a cidade toda tenha uma cobertura total e ampla. Conosco aqui o superintendente regional da Corsã, José Roberto Epstein. Tudo bem? Tudo bem, Lena. Obrigado pela oportunidade. Como é que está sendo realizado esse trabalho? Em Cachoeira do Sul, nesta semana, foi a terceira reunião junto com a comunidade? Exato. Como você comentou, a gente fez essa reunião na Escola Larico Ribeiro, no Alto da Morim. Fizemos na semana anterior em dois bairros aqui, na Oliveira e na Marina. Então, a gente fechou um ciclo de trabalho técnico social, reuniões com a comunidade com o objetivo de levar explicações, esclarecimentos e também mostrar os benefícios que é a adesão ao sistema de esgotamento sanitário. O benefício ambiental e o benefício financeiro. Por que eu digo o ambiental? Enfim, não precisa nem se justificar por si só. A gente tira aquele esgoto que está indo para o subsolo, na sua grande maioria das vezes, em sistemas individuais não adequados, que a gente chama de fossas rústicas, sumidouros. Então, isso é um benefício que é natural de se visualizar. E o financeiro, porque existe hoje uma implantação de um sistema de cobrança pela disponibilidade. Ou seja, implantada a rede de esgotamento sanitário, o cliente que recebe a notificação por parte da Cursa que pode fazer a conexão ao sistema público de esgotamento sanitário, ele tem uma série de incentivos para fazer essa conexão. Então, lá no primeiro mês, se ele fizer a conexão, ele ganha seis meses de carência. Se ele fizer no segundo mês, ele ganha ali três meses de carência. Então, a partir do terceiro mês, ele tem um desconto na conexão. Mas, se ele não fizer, ele paga da mesma forma e acaba pagando um valor maior. E esse valor não acaba sendo revertido para a Cursa. Ele é revertido para um fundo estadual, para movimentar esse programa da cobrança pela disponibilidade. Então, o nosso trabalho, junto dessas três comunidades, e finalizado nessa quarta-feira, foi justamente nesse sentido, de levarmos essas informações para a comunidade, incentivarmos cada vez mais para que todos sejam multiplicadores, as pessoas que lá participaram sejam multiplicadores junto à comunidade, de fazer essa adesão da maior forma possível. Que nem tu bem comentaste, nós temos, então, em Cachoeira do Sul, mais de 53% de redes implantadas. Então, do total, 53% hoje poderiam estar conectados e apenas 30% estão. Então, tem um gap muito grande aí para a gente buscar essa conexão. E o nosso desafio é fazer com que toda a ligação implantada, ela seja efetivamente utilizada. A grande resistência, eu acredito, por parte das pessoas, realmente, é pensar que esgoto é um gasto, é um custo a mais, é um adicional a mais na conta. Na verdade, tem o custo-benefício. É, na verdade, tem aquela sensação de que esgoto não precisa ser tratado, ele some, né? É, justamente, tem aquele, o sumidor, ele vem com esse nome, né? Mas, na verdade, é um resíduo gerado, que nem lixo se gera, né? E esse resíduo, ele tem que ser dado uma destinação correta e um tratamento correto. Hoje, nós temos uma estação muito moderna de tratamento de esgoto aqui, né? Que também fica próximo ali da região da Morim. E ela tem capacidade de tratar aí em torno de 60% do esgoto gerado no município. Então, ela, de certa forma, está ociosa na sua capacidade de tratamento. E é das estações que a gente tem na região aqui, é a mais moderna. Tanto que ela tem menos de cinco anos de uso, né? E lá a gente tem todo o tratamento, é gerado o lodo. Esse lodo é transformado em fertilizante através de uma usina de compostagem, onde a gente tem um convênio também onde é destinado. Então, é feito uma série de procedimentos com esse esgoto que chega lá, para que a gente devolva o efluente, que é o resíduo final, o líquido final, ao nosso jacuí, de uma forma totalmente isento de contaminação, né? Então, é importante que haja a maior adesão possível a esse sistema de esgotamento sanitário. Existe, por parte de Cachoeira do Sul e da Corção, um contrato, na verdade, de que até o final do ano que vem, Cachoeira do Sul possa ter 100% de cobertura do esgoto. É mais ou menos por aí? Como é que está essa negociação? Na verdade, o 100% de cobertura é um número que não se alcança, tá? O que a gente tem é uma meta estabelecida no plano municipal de saneamento aqui, que, inclusive, o plano municipal de saneamento está em processo de revisão, por obrigação legal, né? Que a cada quatro anos ele tem que ser revisto para estabelecer novas metas. E ele tem uma previsão de chegar a 85%, né? Então, o desafio realmente da Corção é alavancar esses investimentos, né? Nós temos recursos disponíveis aí no fundo de gestão compartilhada. A Corção também tem investimentos prospectados junto ao BNDES e ao Ministério do Desenvolvimento Regional para que a gente possa aplicar esses recursos aqui em Cachoeira. Esse ano nós teremos uma nova licitação para fazer mais em torno de 20 quilômetros de obra de esgotamento sanitário, né? O desafio é buscar esse número o mais rápido possível, né? Não tenho como garantir que isso aconteça até o final do ano que vem, né? Mas a gente vai trabalhar para que isso possa, se não chegarmos perto disso. É importante destacar que, independente desse número ser alcançado, das obras terem esse alcance até o ano que vem, nós temos uma outra opção, né, de prestação de serviço de esgotamento sanitário, que é uma alternativa hoje para os nossos clientes, né? Aquele cliente que tem seu sistema individual hoje, passível de manutenção, ou seja, tem a fossa, seu filtro, o sumidouro, né? E que precise de uma manutenção preventiva ou corretiva desses sistemas, a gente tem hoje a prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, né? Que ela pode ser solicitada para a Corsã, pode ser solicitada também para uma empresa privada para fazer, que é também uma forma de fazer uma cobertura de esgotamento sanitário. Ou seja, você ter um sistema individual devidamente projetado, né? E com a manutenção periódica adequada, ele é um sistema que é perfeitamente funcional e ele dá um resultado muito bom. Então, a gente também tem essa prestação de serviço desde o ano passado, que pode ser repassada aos nossos clientes. Mudando um pouquinho de assunto, Cachoeira do Sul recebe, ainda este ano, cerca de 3 milhões de reais em investimentos. Onde será aplicado esse dinheiro? Na verdade, até nós temos um pouco a mais até do que esse valor, né? Hoje nós temos um contrato já de em torno de 980 mil reais, né? Próximo de um milhão de reais com uma empresa já para ampliação do sistema de automação aqui do abastecimento de água, né? Que a gente chama de ampliação do nosso centro de controle operacional. Inclusive, a gente está fazendo uma construção de um prédio novo para receber esse centro de controle operacional. Então, fica num montante de quase um milhão de reais e mais 3 milhões de reais investidos, e que inclusive o processo solicitatório agora de A6 é aberto, né? Ele vem com foco em obras de melhorias operacionais, de eficiência operacional. Foco em redução de perdas, redução de vazamentos, né? Então, tem substituições de redes de água, né? Instalação de macromedidores, válvulas reguladoras de pressão, uma série de vazamentos invisíveis, pesquisa, né, das nossas redes de vazamentos invisíveis. Contratamos, inclusive, paralela a essa contratação, já temos uma empresa contratada aqui também para fazer mais 50 quilômetros de, o que a gente chama de ausculação, que é pesquisa daquele vazamento que não aparece, que deforma, está escondido ali no subsolo, que a gente vai iniciar agora no mês de março também, já com empresa contratada. Então, esses valores serão investidos principalmente em regiões que têm maior ocorrência de rompimentos de redes, de desabastecimento, né? Uma das que a gente foi, inclusive, na agenda que estávamos, né, lá na Escola Alarico Ribeiro, e foi uma demanda da comunidade que se somou aos questionamentos em relação ao esgotamento sanitário, né? É a ocorrência de rompimentos na Rua Conde de Porto Alegre, próxima a ponte lá, né? Então, isso já está no radar desse contrato, né? Uma das primeiras obras que vai ser iniciada, e a gente assumiu o compromisso com a comunidade lá de entregar o mais rápido possível essa obra. Afora isso, mais alguma novidade prevista para esse ano de 2020? Bom, nós gostaria de aproveitar e falar um pouquinho sobre o nosso Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, né? É importante hoje que a gente está investindo, a Prefeitura, através da conta investimento, né, do Fundo de Gestão Compartilhada, uma previsão de 2 milhões de reais para serem investidos aqui no município em várias ações ambientais, né? Então, é importante que a gente faça aqui no município a adesão da maior quantidade possível de ligações de esgotamento sanitário, porque esse é um recurso que fica no município, né? E colocar que a Corsã, né, está aí empenhada em ampliar as obras de esgotamento sanitário, trazer melhorias de eficiência operacional, né, para que os nossos clientes aí tenham uma continuidade no abastecimento, uma boa prestação de serviços de esgotamento sanitário, né? Também gostaria de aproveitar, né, de divulgar os nossos canais de comunicação oficial, né, que a gente sempre busca o nosso 0800, o nosso aplicativo, né, são canais que têm informação online para o nosso cliente também, né, que possam fazer a utilização desses canais, justamente para a gente ampliar as informações, que o cliente possa obter informação em tempo real das situações que possam estar acontecendo na cidade. Obrigada por tua participação conosco aqui no NTSU, Obrigado pela visita aqui à nossa emissora. Daniel, essas são as novidades, então, por parte da Corsã, no momento, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Lena, pelas informações, e nós vamos de imediato aqui para as nossas interações, recadinhos da nossa audiência. E eu perguntei antes sobre a questão do clima, né, do tempo, se o nosso telespectador preferia o calor ou o frio, porque tem previsão de virada no tempo, especialmente para o domingo, a temperatura deve cair, né? E a Maria Kiefer diz aqui, queremos neve. Eu acho que nós vamos ficar querendo, viu, Maria? Mas, de todo modo, vai esfriar um pouquinho. Obrigado pela mensagem. A Vera Durão também com a gente aqui, mandando mensagem. Obrigado pelo carinho. Vamos aqui para a telinha. William Barreto também, dizendo que prefere frio, com toda certeza. Obrigado, William. Um abraço para você aí, para a sua família. Obrigado pela companhia. Sandra Baumhart, de Cachoeira do Sul. Nilson e eu adoramos o verão. O verão, assim está bom. Eu misturei aqui já o verão com muito bom e já saiu tudo atravessado, né? Obrigado, Sandra, pela sua mensagem. O calor, para quem gosta de calor, esse ano está no ponto, né? Inclusive um pouquinho acima da média. Obrigado aí pela mensagem. Caroline, aqui na rua 20 de setembro, é uma escuridão só. Eu acho que a prefeitura tinha que tomar uma providência, porque é um absurdo isso. Obrigado, viu, Caroline, pela mensagem. Vamos deixar registrado aqui, para quando nós abordarmos a questão da iluminação pública, a gente verificar esse caso também. O Wesley, de Cachoeira do Sul. Meu maninho nasceu esta semana, no dia 2. Vamos ver aqui uma foto. Olha aí, que coisa mais lindinha. Dá vontade de apertar a bochecha, né? Mas não pode, gente. Só carinho. Obrigado, Wesley, pela foto. Um abraço para vocês aí. Deus abençoe a família, né? E a chegada aí do maninho. O Edinaldo Pedro, de Maceió, Lagoas. Manda um abraço para mim e minha esposa, Maria. Vamos ver a foto que o Edinaldo mandou para a gente. Aí está o Edinaldo e a sua esposa. Grande abraço para vocês. Desde já, nosso desejo de um bom fim de semana. Doutor Wagner Bastos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Excelente programa. Aqui em Minas deveria ter um programa, sim. Obrigado, doutor Wagner. Grande abraço para você. Abraço a todos os mineiros ligados com a gente também, aqui no NT Sul. Rosane de Cachoeira, estamos acompanhando as notícias aqui da barragem do Capané, interior do Rio Grande, aliás, interior de Cachoeira. Obrigado a Rosane também pela mensagem. Obrigado a você que mandou a sua mensagem. Se você mandou e não foi atendido, a gente não conseguiu colocar na tela. Não deixe de participar. Segunda-feira você pode mandar novamente seu recadinho aqui. A gente vai tentando agrupar, reunir os recadinhos da nossa audiência. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, mais uma vez, aqui na telinha da TV Novo Tempo. É sempre muito bom ter você com a gente. Durante o fim de semana, a gente ainda se vê, porque tem o NT Sul mais no sábado, às 9 da noite, e no domingo, às 11 da manhã, tem a reprise. No horário do meio-dia, a gente volta na segunda-feira. E, claro, você pode continuar ligado com a gente através do Face, facebook.com.br tv Cachoeira. Fique agora com o Está Escrito e às 12h30 da tarde tem o Entre Família. Ótima tarde para você, bom fim de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho